E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês um aplicativo sensacional para o seu Android. Esse app aqui serve para duas coisas, para você desbloquear a tela do seu aparelho e também ligar o seu aparelho dando dois toques na tela. Essa função já existe em alguns aparelhos, como os aparelhos da LG, que praticamente inventou isso, e em aparelhos da ASUS, como o Zenfone 2 e esse que eu estou usando com vocês aqui. E esse app aqui permite ter essa função em qualquer smartphone, independente se essa função veio ou não de fábrica no aparelho. Então é muito bacana. Primeira coisa, você tem que vir aqui e clicar em Start the App, você vai ativar aqui e pronto. Só que no meu caso, antes eu já fiz uma modificação, você clica em ativar, daí vai aparecer uma lista de apps e você ativa esse app lá na lista. No meu caso, eu já ativei, por isso não apareceu de novo. Então, já está funcionando. Se eu clicar aqui em Stop, daí ele para. Outra coisa, você vem aqui em Settings e deixa essa opção ativada, Lock and Tap. Isso aqui é para que você consiga bloquear e desbloquear a tela dando dois toques, ou melhor, desbloquear a tela. E essa opção de baixo aqui é para quem tem um smartphone com uma tela, com a tecnologia AMOLED. Então, o meu smartphone está desligado, eu posso ligar ele dando dois toques na tela. Infelizmente, aparelhos que não tem a tela AMOLED não conseguem fazer isso. Então, é isso. O aplicativo é sensacional, como eu falei, funciona na maioria dos aparelhos, independente se veio com essa função, com essa tecnologia ou não. E é isso, eu vou deixar o link para o download do app na descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.